Olá, nesse vídeo eu gostaria de falar para vocês um pouco sobre a plataforma SuperProf. A minha motivação de fazer esse vídeo é dupla. De um lado, com certeza eu quero também divulgar os meus perfis no SuperProf. E do outro lado, eu queria também dar algumas dicas para os alunos que queiram usar a plataforma. Como eu estou lá com o meu perfil, para mim é interessante que as pessoas usem a plataforma, apesar de que a plataforma já existe e ela já tem bastante usuários. É tanto que depois que eu cadastrei o meu perfil na plataforma, eu recebo constantemente pedidos de aula, eu acho muito melhor do que grupos de Facebook. Eu também participo de grupos de bolsistas no Facebook. E eu observei que sempre aparece alguém pedindo aula por lá, mas é muita gente. Se aparecer alguém lá pedindo aula de física e daqui a 10 minutos tem 10, 20 pessoas com mensagem. Ah, eu dou aula, coloca no inbox, não sei o que. E até agora, para ser sincero, eu não tive nenhum sucesso. Com uma única exceção, eu não tive nenhum sucesso no Facebook. Eu acho que muita gente, e as pessoas caem numa teoria da psicologia muito interessante, chama o paradoxo da escolha. Basicamente, resumindo, não é objetivo esse vídeo falar disso, mas resumindo, eles mostraram que quando você apresenta para as pessoas várias opções, que é o caso que acontece no Facebook, as pessoas se interessam. Mas no final elas não decidem nada. Esse chamado de cansaço da escolha, ou fadiga da escolha, tem um termo técnico para isso. Mas tem um livro sobre isso, eu posso talvez deixar na descrição para você, se você tiver interesse, que é o paradoxo da escolha. Quando você apresenta muita escolha para as pessoas, as pessoas não decidem nada, elas ficam, parecem confusas. O super prof também pode ter esse problema, mas a vantagem é que todos lá, eles estão ali para dar aula, especificamente. Então, os perfis, eles estão ali, todos ali organizados. E legal também do super prof também, que eu acho essa minha opinião, você tem aqui, essa abinha aqui, de indicações, né? Como que você consegue essas indicações? Essas indicações você pede pessoas que você já, por exemplo, eu já dei aula para a Samara, eu dei aula para ela, isso foi no ensino médio. Então, basicamente, o que eu fiz foi pedir pessoas que eu já tinha dado aula, ou pessoas que me conhecem, por exemplo, o Philip, eu morei com ele, não me conhece como professor, mas ele me conhece como pessoa, a gente morou junto durante um tempo. Acho que nada impede, por exemplo, de você, eu acho que o sistema deles de verificação, eles verificam isso, isso não é publicado imediatamente. É tanto que o pessoal vê que demorou bastante, uns dois dias para aparecer. Mas nada impede da pessoa, talvez, pedir alguém bastante próximo para poder falar bem. Então, essa é uma das coisas que eu quero falar nesse vídeo, que esse vídeo, o foco dele é o estudante, as pessoas querem usar a plataforma, não é o professor. Talvez, em outros vídeos, mais para frente, eu traga a minha experiência como professor na plataforma Superprof. Eu me juntei a Superprof tem um ano, mas somente nos dois últimos meses que eu comecei a dedicar somente a isso. Antes, eu recebi pedido de aula, mas como eu estava ocupado com um período de pesquisa de pós-doutoramento, eu rejeitei basicamente todas as aulas e, com certeza, como consequência, acho que o meu perfil deve ter caído e depois parou. Mas agora que eu voltei, eu ativei novamente, estou respondendo. Como você pode ver aqui, eu respondo, aqui está com duas horas, eu não sei porquê, mas eu respondo em questão de minutos. Então, eu não sei porquê, antes aparecia uma hora, agora não sei porquê, está em duas horas, mas eu respondo em questão de minutos. Porque, neste momento, eu estou me dedicando somente a isso, a esses aulas online, cursos online. Essa é uma das dicas que eu vou dar nesse vídeo. Então, seja, a primeira dica que eu vou dar para vocês, é que quando você vai aqui, esse é o meu perfil. Eu vou deixar na descrição do vídeo os meus perfis lá, que são três. E quando você dá o perfil para a pessoa diretamente, ela tem acesso direto ao seu perfil. Mas, quando você, geralmente, o aluno, ele vai vir aqui, vamos pegar, aquele perfil aqui eu vou tentar achar, está vendo? Ele vai colocar JavaScript, por exemplo, aquele perfil que está focado em JavaScript, que é linguagem de programação. Aqui tem a localização, mas vamos no genérico, mas ele vai colocar com o Brasil automaticamente. Aí, você vai, vai ser encaminhado para um conjunto de professores, está vendo? Um conjunto de professores. Aqui, está vendo? Eu apareço aqui embaixo, aqui, olha. Eu não sei porquê, eu até hoje, agora, eu já tentei a entender como que eles decidem essas posições. Não ficou muito claro para mim, porque eu respondo rápido, eu tenho avaliações. E eu já tentei que fazer algumas ideias, que eu falei, ah, é o preço, mas não necessariamente. Porque, por exemplo, esse cara que está cobrando menos, se ele está atrás, e tem aqui, cara, que estão cobrando aqui, é bem baixo, estão lá embaixo. Então, assim, você pode folhear por conta própria, pessoas estão cobrando bem baixo e estão lá embaixo. Ah, quer ver? Tem uma, as pessoas cobram 30 reais, também 35 por hora e o cara está lá embaixo. Então, não é preço. Eu também pensei que poderia ser, por exemplo, resposta, mas eu estou respondendo rápido, todos os meus perfis. Então, realmente, eu não sei qual é o critério que eles usam para fazer esse tipo de classificação. E um critério eu sei, que eu sei que, como professor, você pode pagar para ficar na frente. É como se fosse um Google Ads, você paga para ficar na frente. Mas eu não sei, talvez todas as pessoas estão pagando para poder ficar na frente. Mas o importante é que você ficar em mente é o seguinte, que o fato da pessoa estar na frente, eu não acho necessariamente que ela seja o melhor. Porque se você pode pagar para ficar na frente, você pode muito bem, como o pagamento é mensal, você pode muito bem pagar e ficar na frente. E não necessariamente significa que você seja o melhor. Ou seja um bom professor. E o tempo de resposta das pessoas pode variar. Por exemplo, vamos pegar aqui um perfil aqui por curiosidade. E o tempo de perfil, ele está vendo, a pessoa responde três horas, mas tem pessoas que demoram dias para responder. Eu estou respondendo rápido. Mas, então, a primeira dica que eu dou para vocês é, quando você for procurar aqui no Super Prof, você não fica preso com a posição, porque a pessoa pode pagar para ficar na frente. Então, eu não quero necessariamente que ela seja melhor. E eu já recebi, que a plataforma tem duas formas de selecionar o aluno. Ela seleciona o aluno diretamente, quando o aluno escolhe o professor e pede aula. Ou ela faz o matching. Até agora esse matching, na minha opinião, não funcionou. Porque eu já recebi vários matchings e eu aceitei o matching que eles fazem. Quando um professor não responde, aí ele manda para outro professor. Que é legal isso. Mas, esse match, eu acho que não funciona direito. Porque todas as vezes que fizeram match comigo, eu aceitei, mas não deu em nada. O aluno realmente não respondeu. Então, eu acho que esse match, na verdade, acontece porque é o seguinte, na minha opinião. É somente uma interpretação minha. Muito provavelmente, o aluno procura o professor que cobre o preço mais baixo. O cara cobre um preço super baixo. Só que o que acontece? O professor, na verdade, ele pode estar disponível ou não. Ele pode recusar ou não. Ele pode responder ou não. Só que, para você pedir aula do professor, aí vai uma dica, você tem que pagar. E tem um vídeo que eu vou deixar para vocês no card ou na descrição desse vídeo, onde que eu explico para vocês esse processo de pedir aula. Eu descobri isso, depois que uma aluna, ela tinha até feito boleto para pagar e ela achou que era aula. Mas, não é aula. Essa taxa que eles cobram é taxa da plataforma. Então, não é aula. Só que, na minha opinião, eu fui do ponto de vista do professor e pedi aula. O que eu fiz? Eu usei um e-mail diferente do e-mail que eu uso como professor e fui pedir aula, fazendo passo a passo para poder ver como que funciona. E tem um vídeo que eu vou deixar na descrição ou no card ou ensino para vocês irem lá e ver como funciona. Na minha visão, a forma como eles fazem pode enganar o aluno, porque ali não está muito claro que aquilo é uma mensalidade. Eles falam em alguns pontos, mas eu acho que deveriam estressar um pouco mais. Então, aquilo faz com que o aluno pague e eu vou mostrar para vocês o site Reclama Aqui, que tem lá, Super Profit, também. Todas as empresas brasileiras estão no Reclama, quase todas estão no Reclama Aqui. Eu uso muito o Reclama Aqui para ver se uma empresa tem uma boa relação com o consumidor ou não. E no site Super Profit, eu vi essa reclamação também, no site do Reclama Aqui, da pessoa que se sentiu enganada, porque a pessoa pagou para usar a plataforma, pediu a aula do professor e o professor não estava disponível. Porque o perfil fica disponível. Ele fica lá disponível. Então, talvez, antes de pedir aula para o professor, você olhasse para o professor que está respondendo em horas. Porque se ele está respondendo em horas, com certeza ele está disponível. Mas, quando você paga para a plataforma, isso não é uma garantia de que o professor vá responder. Então, isso é ruim para o aluno, porque talvez o aluno esteja interessado em um professor e ele acaba, no lugar de pagar, sem saber se o professor está disponível ou não. O que eu fiz no meu perfil, mas isso não é... Eu não sei se até quando eu vou conseguir manter isso, porque a plataforma não permite fazer isso. Na verdade, daqui eu estou meio que burlando o sistema, estou dando o despertinho. Mas é porque eu acho que é para defender o interesse dos alunos. Eu quero com meus alunos. Eu acho que existe um tripé. Quando eu dou aula particular, eu até comentei recentemente com uma aluna que vai ter aula comigo, que eu tenho um tripé, que é confiança, compromisso e transparência. Então, eu não acho que é transparente do site obrigar o aluno, o aluno a pedir a aula sem saber se o professor estará disponível. Então, eu acho que isso não é correto. Então, eu sempre deixo aqui, na descrição, o e-mail. Eu já vi outros professores fazendo a mesma coisa. Então, muitos alunos têm entrado em contato direto comigo. Porque, como eu falo aqui, se você quiser entrar em contato comigo, vamos supor que a pessoa vai para a plataforma somente por causa do meu perfil. Eu acho melhor a pessoa entrar em contato direto. Se a pessoa quer ter aula comigo especificamente, é melhor entrar em contato direto. Porque aí eu posso responder se eu estou disponível ou não. Porque mesmo a pessoa, mesmo a pessoa entrando no meu perfil, mesmo, entre aspas, estando disponível, posso decidir que nesse momento eu não quero dar aula. Então, eu acho justo a pessoa pagar, pagar para poder usar a plataforma se ela não sabe se vai ter acesso àquele professor. Você pode me perguntar qual é a vantagem de você pagar pela plataforma. Eu fiz essa mesma pergunta para um aluno, para um aluno que pediu a minha aula. E, no final, eu não pude ajudar ele, porque o tópico que ele queria para mim era fora do meu domínio. Eu até andei editando. Desde que eu criei esse meu perfil aqui, eu editei o perfil várias vezes, porque, às vezes, eu vi que o aluno, às vezes, me pedia aula fora do meu foco. Então, eu decidi editando e agora parece que está mais filtrado. O aluno agora parece que parou de me pedir aula fora do foco. Mas, esse aluno especificamente, eu perguntei a ele depois qual é a vantagem de pagar. E ele falou que foi uma boa vantagem, porque você não vai ter acesso somente ao meu perfil. Você vai ter acesso ao perfil de vários professores. Então, quando eu não estiver disponível, você pode achar outro professor ou outro professor. Você pode achar, no caso, por exemplo, achar o meu perfil. Só que, se, por exemplo, alguém vier no meu perfil, especificamente porque eu divulguei na rede social, porque a pessoa, talvez, me conheça ou quer de alguma forma, eu acho que é uma vantagem da pessoa entrar em contato direto. Por exemplo, eu tive um caso recente de um rapaz que veio no meu perfil aqui. Depois, ele veio aqui embaixo. Aqui, está vendo? Eu deixo para vocês aqui. Está vendo aqui? Facebook. Ele usou isso aqui. O LinkedIn. Ele foi lá. Ele pegou o meu LinkedIn. Foi lá no LinkedIn e pediu para mim a aula diretamente. A plataforma não permite fazer isso. É tanto que eu não posso colocar o LinkedIn completo. Eu estou aqui, estou burlando o sistema. Mas é porque eu não acho justo. Eu realmente não acho justo isso a plataforma obrigar. Um exemplo interessante foi o Udemy. Eu estou atualmente dedicando dois sites. A Udemy e o Super Profit. A Udemy, eu já vi vários vídeos antigos reclamando que a Udemy não impedia os professores de colocar LinkedIn nos seus perfis. E ela ainda impede em algumas situações. Mas ela já permite que no seu perfil, no perfil do instrutor, você coloque link para sites, redes sociais. Porque, assim, aqui, na minha opinião, você está impedindo o professor de crescer junto com a plataforma. Porque se o aluno quiser usar a plataforma, ele usa. Eu, como professor, não estou impedindo o aluno de usar a plataforma. Eu só não acho justo o aluno, às vezes, querer entrar no perfil de professor ou no meu perfil e pagar. Esse que é o ponto. Pagar pelo valor. Depois, não ter aula. No caso específico que eu vi lá no reclamo aqui, parece que eles fizeram reembolso para a pessoa. Mas esse reembolso parece que ele tem que ser meio que brigado. Então, eu acho que deveria nem haver essa cobrança. E a cobrança deveria ser somente feita depois que o aluno conseguir o professor. Mas, é claro, acho que a ideia de você pagar é para você ter acesso a todos os professores. Isso foi uma coisa que o aluno me falou. Perguntei, valeu a pena pagar pela mensalidade? Ele falou que valeu a pena porque ele teve acesso. Eu não pude ajudar ele, mas ele achou outros professores que pôde ajudar ele. Realmente, o acesso tem a validade de um mês, pelo que eu entendi. Eu não sei porque eu nunca fiz essa assinatura, mas parece que ele tem acesso de um mês. O professor também pode fazer, como eu falei, ele pode fazer a mensalidade para poder pagar para poder aparecer na frente. Eu ainda não usei essa opção porque o meu perfil, por enquanto, ele está recebendo o meu perfil, por exemplo, o meu perfil está com o JavaScript, então tem 600 professores. Já o outro perfil meu, por exemplo, que é, vamos pegar aqui, vamos pegar o outro perfil meu. É o mesmo perfil, esse que é verdade, o mesmo perfil só muda a palavra-chave. Eu vou mostrar dois perfis mesmo que aparecem. Então, eu acredito que eu não preciso de Edge, é tanto que as pessoas estão me procurando, eu estou recebendo tanto mensagem direto, está vendo aqui, está aqui, tanto mensagem direto, quanto mensagem direto na site da plataforma, tem esse perfil, então, eu acho que não precisa de propaganda, de usar Edge, mas em compensação, eu tenho outro perfil de matemática, que é uma aula particular de cálculo. Esse, por exemplo, há muito tempo que ninguém entra em contato, por exemplo, as pessoas estão bem aqui, eu nem apareço, se eu procurar aqui, eu nem apareço. Mas por quê? Aqui, 4 mil professores, é muita coisa, então, para dar aula de física e matemática. Então, esse perfil nem aparece. Porque tem muita gente. Então, no momento, eu estou investindo especificamente no meu perfil de programação. Porque se eu colocar, por exemplo, aqui, já apareceu também, o tópico que eu também gosto, eu ensino também, pesquisa operacional. Já apareceu pessoas pedindo também, pesquisa operacional. Então, esses são os perfis que, está vendo? Se eu colocar aqui, vamos ver, dá 182 alunos, são poucos alunos. Eu apareço já bem à frente, está vendo? São poucos professores que ensinam isso. Então, sim, esse é o perfil meu que está aparecendo. Então, uma dica que eu dou, a primeira dica que eu dou para o aluno que quer usar a plataforma, é que se você ver um professor lá na plataforma, e você quiser aquele professor especificamente, tenta ser certificado de que o professor está disponível. Entre em contato em alguma rede social. Geralmente, eu coloco no meu perfil redes sociais, eu coloco o nome da pessoa no Google. Hoje em dia é muito fácil, jogo o nome da pessoa no Google. e quer ver, vamos ver se o meu vai... O meu acho que aparece sim. Eu não sei por que, vamos ver se vai aparecer. Aqui aparece pouco, né? Mas deixa eu colocar aqui, né? Está vendo aqui, aparece. Está vendo, aparece. E aparecem as minhas redes sociais também, está vendo? Aparecem redes sociais e tudo. Então, é o meu canal do YouTube, por exemplo. Então, é isso. Aí vocês procuram. Então, a primeira dica é essa. Antes de você se inscrever na plataforma, você pagar pela mensalidade, tente entrar em contato direto com o professor. Porque o fato de você pagar para usar a plataforma não é garantia de que o professor vai realmente estar disponível. A segunda dica, mas isso aí eu acho que também cada pessoa faz o que quer, é não ficar procurando o professor barato. Porque, assim, você pode falar, ah, o professor é barato, coisa e tal, eu vou procurar. Mas isso não é garantia de resultado. Porque o professor barato, em geral, pode ser uma pessoa que não está levando o perfil a sério. No meu caso, nesse momento, eu estou me dedicando somente a isso. Então, eu queria poder me dedicar somente a isso e para isso eu estou tentando cobrar um preço que talvez eu consiga ter um negócio sustentável. Então, eu estou respondendo rápido, eu estou levando super a sério, eu estou me dedicando, eu estou... Então, se você quer um professor mais sério, em geral, você vai ter que pagar mais caro. Não é sempre a regra, mas com certeza um professor barato vai ser. Não quero ofender ninguém, mas um professor mais barato vai ser muito provavelmente um professor de graduação, uma pessoa super ocupada, uma pessoa que não vai ter como te dar atenção. Eu preparo as minhas aulas com todos os cuidados, eu tento fazer todas as formas para poder ajudar o aluno, na parte código, eu preparo os códigos. Então, ou seja, é um preço que está acima da média, eu sei disso, na plataforma do preço está acima da média, mas porque eu dedico bem a isso. Então, a primeira dica é não fique preso ao preço, porque muito provavelmente, se você pegar um professor barato, a pessoa não vai te responder, isso é muito provável, eu acho que está acontecendo isso, porque toda vez eu fico recebendo match, um match atrás do outro, porque muito provavelmente o professor... Eu não sei esse, somente a minha interpretação e a minha forma como eu acho que está acontecendo. Você pega um professor barato, ele não responde, aí o site faz um match comigo, que cobra o mais caro, e o aluno acaba não querendo pagar, e acaba que ele match e não é feito. Então, por quê? E também eu já tive uma situação recente, também chata, de que eu tentei que um aluno trouxe contato comigo pela plataforma, eu fiz para ele um preço promocional, e depois a pessoa desistiu, porque realmente o nosso match entre aluno e professor não foi bom, mas eu tentei, dei aula, fiz ali toda a comunicação, expliquei a... Mas pode acontecer. Então, e é tanto que eu estou, cada vez mais eu estou lapidando mais o meu perfil, estou colocando bastante informação no meu perfil para garantir que, se o caso do aluno me escolher, as minhas especializações, as minhas habilidades são match para o aluno, porque se não for match para o aluno, você vai ficar à mercê, por exemplo. No meu caso, eu fiz o reembolso para ele, eu reembolsei para ele o valor que faltava das aulas, porque eu cobro adiantado, então eu reembolsei para ele os valores, que ele comprou o pacote promocional, aí no meio das aulas a gente viu que não dava muito match, porque o que ele precisava, a gente tinha um pouco fora do meu domínio, então eu cobrei pelas aulas que eu tinha dado, e fiz o reembolso, o resto para ele. Mas eu vi lá no caso do reclame aqui, que eu vou mostrar para vocês, o caso de alunos reclamando, que o professor realmente não, ele não, ele cobrou, mas não deu as aulas. E aqui vai também uma dica para as pessoas que queiram usar a plataforma, a Udemy, tem muito vídeo da Udemy, quando eu comecei a usar a Udemy, eu fiquei surpreso da quantidade de vídeos que você encontra da Udemy. Contudo, a Super Prof, quando eu procurei, eu não achei muitos vídeos, e os vídeos que eu achei não são muitos bons, são muito bons, esses esclarecedores, então aqui vai uma dica. Uma pergunta que eu sempre me fiz, quando eu comecei a usar a plataforma, e para mim não está claro na plataforma, é como você recebe. Na verdade, a forma de receber, ela não é feita pela plataforma. A única coisa que é feita pela plataforma, é o plano que você paga, e você paga para a plataforma, através de boleto. Mas, as aulas particulares, elas são pagas direto, diretamente com o professor. Isso quer dizer o seguinte, que a plataforma, ela não vai ter nenhum intermédio, como por exemplo, acontece no mercado livre, onde que o dinheiro fica no mercado livre, e aí tem aquele caso, presentear qualquer problema, o mercado livre devolve, mas a plataforma, essa plataforma super prof, não tem esse tipo de mecanismo. Então, o dinheiro é feito diretamente, com o aluno e professor. Por exemplo, eu recebo por transferência, apesar de que o pedido, é feito na plataforma, mas o pagamento, é feito entre eu e o aluno. Inclusive, eu combino com o aluno, pelo WhatsApp, a gente conversa, acho uma melhor forma dele pagar, mas tudo feito por ele. Então, nesse caso específico, eu fiz o reembolso, para o aluno, porque a gente chegou à conclusão de que o matching entre nós não era o melhor matching, nesse caso específico, eu fiz o reembolso para ele. Mas, se ele pega um professor um pouco mais, menos, que leva menos a sério, eu acho que isso pode acontecer, porque, quando você se cadastra na plataforma, não existe nenhum tipo de verificação. Tem verificações adicionais, por exemplo, se você vier no meu perfil aqui, você vai ver que o meu perfil, meu diploma foi verificado, meu diploma foi verificado, isso foi feito. Mas, isso não é obrigatório. Então, outra dica é isso, olha se o seu professor tem o diploma e perfil verificado. Então, olha o tempo de resposta dele, olha se os seus perfis estão verificados, olha as avaliações, para saber a qualidade. Então, você tem que ter um pouco de atenção com qual professor você pede, porque, às vezes, o barato, como diz o famoso ditado, o barato sai caro. Eu estou cobrando esse preço, e eu ainda acho esse preço um pouco barato, para ser sincero, tendo em mente o trabalho que eu tenho com essas aulas, porque eu tenho que preparar, o tempo ali, e também, querendo ou não, se eu sou capaz de dar essas aulas aqui, é porque eu investi tempo para poder aprender essas coisas. É tanto que, você viu lá, aqui, você viu que a pesquisa aqui, a pesquisa, por exemplo, especificamente de, vamos supor, Java, não, está vendo aqui, aqui dá 4.000, né, aí você pega, por exemplo, Java, dá 496, aí você pega, por exemplo, JavaScript, que é um pouco mais, um pouco mais genérico, dá 593, então, olha a diferença, isso é porque, essa, vamos dizer assim, essa mão de obra, específica, ela é um pouco mais, difícil de achar, então, ou seja, pelo menos é a forma como eu vejo, eu acho que essa mão de obra, é um pouco mais difícil de achar, uma opção é você pensar, que as pessoas de programação, são mais inteligentes, mas eu não acho que seja o caso, eu acho que realmente, eu já, alguns alunos já falaram isso comigo, um dos alunos que, tem contato comigo, que é mais difícil achar, professor de JavaScript, Java, essas coisas, então, então, neste caso específico, então, nesse caso, você tem, uma quantidade, menor de professor, acaba se tendo, a menor probabilidade, mas tem sempre a possibilidade, de achar um professor, que não leva a sério, o que está fazendo, e também, é muito fácil, também, como eu já falei, é você também, pegar o perfil da pessoa, pega o nome da pessoa, que está aqui, o nome dela, as informações que ela passa aqui, e faça uma pesquisa, na rede social, porque, por exemplo, eu tenho canal do YouTube, então, você consegue ir lá, e ver o trabalho, que eu faço, então, quanto mais informações, você coletar do professor, maior a chance, de você se defender, porque, tem a vantagem, da plataforma, você encontrar o professor, mas a plataforma, ela não tem muitas regras, então, porque, assim, acho que eles não querem ganhar o deles, então, resumindo, então, as dicas que eu dei, para você até agora, então, a primeira dica, que eu dei para você, é, não ficar preso, ao preço, porque, às vezes, você pega uma pessoa barata, o preço dela é barato, mas, ela não leva tão a sério, porque, é um aluno de graduação, super ocupado, não estou, não estou, não estou, não estou, generalizando, mas, no meu caso, específico, agora, eu estou me dedicando, somente a isso, e eu estou levando, super sério, esse trabalho, que eu estou fazendo, no Super Prof, então, nesse caso, específico, eu estou cobrando, vezes, nesse caso, porque, eu quero tentar, fazer um, talvez, dar aula, nesse site, de forma sustentável, e, se eu ficar cobrando barato, eu vou ter que fazer, outras coisas também, e, aquilo vai comer meu tempo, minhas aulas, não vão ficar boas, então, eu, verificar o perfil do professor, verificar se ele tem o perfil, ele tem o tempo de resposta, o síndrome de programa, está verificado, e, a terceira dica, é verificar todas as informações, que ele apresenta, se, se apresentar, eu já vi perfis aqui, no Super Prof, não tem quase nada, então, aí, já mostra, na minha opinião, que a pessoa, não está levando a sério, o que está fazendo, e, não fique preso ao preço, como eu já falei, joga o nome da pessoa, por exemplo, em alguns, você tem como colocar vídeo, algumas pessoas colocam vídeo do YouTube, olha, essa pessoa tem um trabalho já feito, que no meu caso, você encontra lá no meu vídeo, no meu canal do YouTube, vídeo, trabalho já feito, procure, no Google, o nome da pessoa, e, tente fazer, faça você mesmo, não confie 100% no site, faça você mesmo, o matching, olha o professor, e, como sempre, você pode pedir a aula para o professor, e, e, quando você pede a aula, vai aparecer para você, todas as informações, para você pedir a aula, vai aparecer todas, todas as informações, nesse caso, no meu caso, especificamente, eu faço assim, mas, eu não posso garantir que os outros, que as pessoas vão fazer, assim, mas, no meu caso, especificamente, depois que eu aceitei, dar aula para o aluno, eu, eu ainda, eu, eu, eu faço, eu, especificamente, isso não é, todos vocês vão fazer isso, eu faço alguns passos adicionais, eu envio para o aluno, o termo de uso das minhas aulas, explicando para eles, o que eu faço, o que eu não faço, e ele tem que meio que aceitar, esse termo de uso, que não é algo muito complicado, é somente uma forma da gente, ter transparência, e saber, o que nós estamos fazendo, e, eu dou para o aluno, 30 minutos, por exemplo, para a gente conversar, e eu também, eu gosto disso, porque a gente alinha, para a gente ver se eu posso estudar ou não, porque, eu já passei por isso, recentemente, de você achar um aluno, que parece um match, para você, mas não é um match, e a aula não rende, entendeu, então, para mim, é melhor eu perder, às vezes, um tempo de 30 minutos, com o aluno, que não deu match, do que perder, talvez, 4, 5 horas ou dias, com o aluno que não é match, então, ou seja, depois que você pede a aula, você não precisa pagar para o professor diretamente, você ainda pode pedir mais informações, claro, que você vai variar de professor para professor, mas, no meu caso, especificamente, quando você pede a minha aula, eu uso o seu e-mail, eu uso o seu telefone, para entrar em contato, e continuar o processo de conversa, para ver se eu tenho como ajudar, então, essa é uma dica, então, que é você, não ficar preso ao preço, olhar o perfil, olhar todas as informações, e, se possível, se o professor disponibilizar um e-mail, você decide se você usa ou não a plataforma, então, essa, e a quarta dica, que seria uma espécie de informação, mas, pode ser uma dica também, é que o pagamento do professor, ele não é feito pela plataforma, ele é feito diretamente, o que quer dizer, a plataforma, ela somente faz o processo de conectar o aluno com o professor, só esse processo, daí para frente, a plataforma, ela basicamente não existe mais, a única coisa que depois você vai fazer, é uma avaliação, a plataforma, ela pede que o aluno faça a avaliação, e pede também que o professor, eu também faço uma avaliação, como que a, como que a, como que a plataforma usa, essa, essas informações, eu realmente, eu realmente não sei, porque, como você diz, o, é feito, é feito, o 2MAT, o 2MAT, tanto o aluno, ou seja, tanto o aluno avalia o professor, quanto o professor avalia o aluno, eu posso te falar, por experiência própria, que como eu deixo o meu e-mail lá, lá na, meu e-mail na, na plataforma, que como eu falei, eu estou ambulando o sistema, mas eu deixo lá, eu já tive, eu tive a, eu tive a situação de que, o último aluno que eu peguei, foi pela plataforma, a plataforma que fez todo o intermédio, foi, desculpa a palavra, uma porcaria, o aluno não deu match, aluno estressante, e acabou que eu dei, eu fiz o reembolso para ele, e fechou a história, mas teve o oposto também, eu estou com um aluno agora, que ele viu o meu perfil no super próprio, ele entrou em contato por e-mail, e a gente conversou, combinou as aulas, e para mim, é o melhor aluno que eu já tive, ou seja, a gente está andando super bem, a gente vai, agora ele deu uma parada na aula, porque ele teve problemas financeiros, mas a gente vai faltar de novo, porque a gente vai fazer a aula de dois, eu, ele e uma outra aluna, que entrou em contato comigo também, a gente juntou os dois, porque os dois estão querendo aprender a mesma coisa, e, os dois pagam um preço menor, mas, mas de qualquer forma, a plataforma, ela pede tanto o aluno para avaliar, o professor, quanto o professor para avaliar, avaliar o aluno, então essa é a dica, a quinta, seria a quinta dica, então só para resumir, a primeira dica, não ficar preso ao preço, terceira dica, segunda dica, olhar o perfil do professor, olhar se o perfil está verificado, se o diploma está verificado, o tempo de resposta, terceira dica, olhar todas as informações disponibilizadas aqui, tudo, acho que quanto mais informação o aluno disponibilizar, melhor para você, especialmente disponibilizar link para redes sociais, joga nas redes sociais, se o nome estiver aqui completo, eu vou até mudar isso no meu perfil, colocar meu nome completo talvez em algum lugar aqui, que você joga no Google e vê se o cara é uma pessoa séria, e a quarta dica, é lembrar que o pagamento é feito diretamente com o professor, a plataforma não faz nenhum intermédio com o pagamento, então seja, se você pega um professor que não é sério, não há, eu já vi essa reclamação lá no reclamo aqui, que eu vou mostrar para vocês, da situação de que o aluno pagou, e o professor ele não deu a aula, e a resposta da plataforma foi, pelo que eu lembro foi o seguinte, que aparentemente o aluno, ele entrou em contato fora da plataforma, mas eu não entendi muito bem, porque mesmo se você entrar em contato dentro da plataforma, não existe nenhuma garantia, de que o professor vai fazer o trabalho certo, talvez desbloqueie o aluno, não tem como você também denunciar, tem uma aba em que você coloca denuncia o perfil, então eu não sei exatamente como que eles fazem, mas a quarta dica é essa, preste atenção no perfil, porque o pagamento é feito diretamente, então se você pega um professor que não leva a sério, você pode ter problemas financeiros, ou seja, pode pagar por uma coisa que você não vai receber, é um risco que você corre, então a última dica, e a dica final, é o reclame aqui, eu uso o reclame aqui para várias coisas, e eu gosto muito de usar, às vezes quando eu vou, por exemplo, em um dos investimentos, quando eu comecei a escolher a minha corretora para investir, eu olhava as reclamações da corretora, no caso do super próprio, ele está com uma nota bem baixa, que é 6,4, então eu achei uma nota bem baixa, mas você vê aqui, várias reclamações, vamos ver aqui se a gente pega uma reclamação aqui, eu fui enganado, pagamento, compra não processada, toda a cobrança da vida de propaganda enganosa, vamos ver isso aqui, aí você consegue ver, você passou ele lá, mas presta atenção, que nem sempre que aparece um reclamo aqui, vale a pena você levar a sério, porque, por exemplo, eu vi uma reclamação, uma vez um reclama aqui, da Udemy, e a pessoa que tem que tirar o curso do ar, você quer lá, mas a própria Udemy já avisa, que você não pode tirar o curso do ar, isso já é regra da plataforma, talvez as pessoas que vêm aqui, estão nervosas, estressadas, mas você já é, você pega, não leva totalmente a sério, que está aqui, mas é a informação, a matéria está adicionada à dúvida imediata, se cobrir que quase todas as pessoas estão, está vendo aqui, estão indisponíveis ou não, são peritos no assunto, então seja, só que o site, diz, ilimitado, não permite que eu entre em contato, com mais professores, ilimitado no acesso, portanto, cada vez, então, aí você fica esperto, com a regra da plataforma, são regras da plataforma, é, mas aqui também, aqui, demora a responder, de um dia, para o outro, mas isso aparece no perfil do professor, no perfil do professor, você olha aqui, muitas vezes, essa pessoa não olhou o perfil, não olhou o perfil do professor, que isso aparece ao tempo, que o professor demora para responder, e, com relação ao que, a seu aluno, o que você tem especialização, o que eu te falei, isso aí, isso aí, é o que eu acabei de falar, faça uma pesquisa no Google, do seu professor, quanto mais informações, o professor disponibilizar, melhor, então, e aconteceu também isso, que aconteceu comigo, eu fiz o match, o match com o aluno, e as minhas habilidades, não eram o suficiente para o aluno, como eu falei para vocês, eu fiz, eu cobrei pelas aulas, que eu tinha dado, e fiz o reembolso do restante, mas isso pode acontecer, mas, para evitar que isso aconteça, leia o máximo de informação, no meu caso, eu passei para o aluno, o máximo de informação, mesmo depois que eu pedi o aluno, eu continuei passando informação para ele, então, eu achei, depois de todas as informações, que eu passei para ele, a gente tinha achado o match, ele passou a informação para mim também, eu tenho certeza que eu poderia ter ajudado ele, mas ele estava com muita pressa, porque ele tinha que fazer uma certificação lá, eu acho que daria para eu ajudar ele, mas chegou à conclusão de que não, então, eu fui, fiz o reembolso para ele, fechei a história, mas nesse caso, me parece que a pessoa não prestou atenção, porque o perfil, ele dá para saber se o professor está respondendo ou não, e se o professor não disponibiliza informações, e se o professor não disponibiliza muitas informações, aí eu acho que é uma coisa, você tem que ficar esperto, porque quem quer acreditar em Papai Noel, ela acredita, às vezes o cara coloca lá, eu já vi lá, alguns perfis de Teprof, que a pessoa cobra 30 reais a hora, 35 reais a hora, ok, a pessoa cobra o que ela quiser, mas será que a pessoa tem condições de entregar para você, uma boa hora com 35 reais a hora? É uma boa pergunta, e quanto mais especializado for um assunto, a tendência é que o preço seja maior, por exemplo, você viu lá que no, que eu mostrei para vocês lá, que é onde você procura JavaScript, Java, por exemplo, e especialmente você procurar pesquisa operacional, que são as áreas que eu ensino, você vai achar poucas opções, é tanto que o meu perfil, de três perfis que eu tenho, os meus perfis, o meu perfil de programação, que é um só, que eu coloco todos os meus perfis, ele é o que mais aparece, vai aparecendo o tempo inteiro, e para poder parar de aparecer, eu meio que subi um pouco, eu fico variando o preço, porque quando estou um pouco mais tranquilo, eu pego um preço mais baixo, eu coloco entre 50 e 70, 50 é para poder chamar um pouco mais de aluno, depois que eu vejo já ter uns alunos, eu subo para 70, porque assim, é a forma como eu estou trabalhando, então o professor tem essa liberdade, mas então eu aconselho, então eu já dei a dica, eu aconselho que você volte no vídeo, para ver a dica, mas para resumir as dicas que eu dei, que foram cinco dicas, para você usar o site do Tukai Prof, como aluno da melhor forma possível, é, primeira dica, verifica o perfil do professor, verifica se o perfil é verificado, verifica se o diploma é verificado, verifica todas as informações do perfil do professor, por exemplo, essa pessoa aqui do reclame aqui, poderia ter evitado esses problemas, na minha opinião, se ele tivesse verificado o perfil do professor, verifica as informações que ele disponibiliza, tudo certinho, se ele disponibilizar o nome completo, joga no Google, olha as redes sociais, o LinkedIn é uma ótima rede social, que eu coloco no meu perfil, e tem aluno, tem muitos professores que colocam também, ali você vê o quão sério a pessoa é, não fique preso ao preço, preço pode sair caro, caro, é claro que você não vai pagar, eu vi lá, tem professor aqui, que está cobrando, por exemplo, esse cara está cobrando 250 reais a hora, eu não sei porque ele está cobrando esse preço, talvez porque ele está com, ele está assim, sei lá, talvez ele tenha uma coisa muito específica dele lá, talvez o cara tenha uma especialização tão boa, que vale a pena para ele cobrar esse preço todo, eu não sei, porque ele está cobrando esse preço todo, mas isso é meio normal esse preço, mas de qualquer forma, talvez ele tenha alguma coisa lá, que vale a pena 50 reais a hora, dia 50 a hora, então não fique preso ao preço, a terceira dica que eu dei para vocês é, lembre-se, na verdade é a quarta dica, lembre-se, todo o processo de pagamento é feito entre aluno e professor, se você não confiar no seu professor, não contrate as aulas, porque a plataforma não vai te fazer reembolso, até onde eu sei, a plataforma não vai te fazer reembolso, pelo que eu vi no site do Reclama Aqui, a plataforma não faz o reembolso, desse processo entre aluno e professor, somente a taxa deles lá, e mesmo assim parece que tem que brigar para isso, e então a quinta dica é que visita lá o site do Reclama Aqui, como eu sei para vocês, e vê lá o tipo de problemas que aparecem no site lá, que acontece, e não leve totalmente a ser tudo que você vê lá, que eu já vi que o Reclama Aqui tem muita gente nervosa, é normal, mas é isso, eu pretendo talvez trazer mais vídeos no futuro, sobre a minha experiência com o site Super Prof, eu espero que seja uma experiência válida, para mim no futuro, que eu estou começando realmente a usar o site Super Prof de Verdade, nos últimos dois meses, apesar de que eu já tenho meu perfil há mais de um ano, então você pode talvez me dar a sua opinião, se você gostou desse vídeo, se você não gostou, e talvez sim, para você como aluno, eu te convido a deixar a sua experiência na descrição do vídeo, como que você usou o site, se você gostou, se você não gostou, eu acho um site muito poderoso, eu acho uma ideia muito legal, eu gosto muito do site, mas como sempre, por exemplo, o site da Udemy, que é outro site que eu estou usando, esse site da Udemy, você lança cursos, eu vou deixar na descrição, para vocês poderem conhecer o meu trabalho na Udemy, por causa da Udemy, você lança cursos, e a Udemy está bem mais à frente do que a Superprof em termos de usuários e muito mais, mas a Udemy também tem muitos problemas, então sim, não tem como, então eu acho que para a gente como professor, a gente vai ter que conviver com esses problemas que surgem, que não tem como, e você como aluno tem que achar forma de se defender, então como sempre, fuja do que, possivelmente preços baixos, professoras que talvez estão prometendo muito, eu faço o melhor que eu posso, para não, por exemplo, aconteceu recentemente uma situação com uma aluna, é que como eu falei, eu sempre faço os preços promocional e o preço normal, e eu mudei o preço no site lá, mudei o preço no site para o preço normal, só que o aluno entrou em contato comigo, pediu a aula com o preço normal, que é o preço cheio, que eu chamo de preço cheio, só que alguns dias depois ela voltou lá no site, a gente não tinha começado a aula, e olhou meus preços, os preços estavam ok, só que tem o site, ele tem lá um probleminha no site, que eu já tentei, eu já tenho que prestar atenção nisso, que às vezes, por deslize, você pode apertar algum botão lá, que faz o preço da webcam ser diferente, o preço da webcam ser diferente do preço presencial, então por algum motivo, se eu estava lá apertado, acho que por deslize da minha parte, a webcam estava com preço promocional, então apesar de ela ter contratado o preço cheio, e também estava lá, preço cheio para a webcam, eu olhei no perfil dela, estava o preço cheio, mas por algum motivo no site, eu acho que um bug do site, na minha opinião, estava lá R$50, aí sim, R$50 a hora, para realmente ser transparente com a aluna, que eu valo isso muito a transparência, eu deixei ela pagar o preço promocional, mas eu acho, na minha opinião, que muitos professores não fariam isso, porque, assim, eu faço, porque para mim, como eu falei, eu tenho três, eu tenho um tripé, que eu estou tentando usar, como professor, confiança, transparência, e responsabilidade, então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, e eu vou parar por aqui. e eu vou parar por aqui.